E a tempo anessa, o candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, declara pronto sim o resultado eleição, enquanto Maria Alcântara garante semanal. E a terça-feira, Tukua Lurader, candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, esposa, Cidalia Moussino Nobre Lopes Guterres, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, no Secretário-Geral do Partido Fretilim, Maria Alcântara, Tukua Votação e Centro Votação Pala Passo Dili. A foi em exerça direito de voto, candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo Atetem, pronto sim o resultado não se continua a cooperar com o Estado Fom, que derrota. Mas bem candidato, o número sorteio, Ruanes Salienta, que reeleito o 6F Estado, se assume a responsabilidade. Ruanes Salienta, que reeleito o Presidente da República, Francisco Guterres Lopes, para o povo do Timor-Reste, toma, e cumpre o compromisso, toma, o governo coopera com o órgão de soberania, que garante o passo, estabilidade, e o desenvolvimento vai ter. E é um momento de aguardar o povo, e o povo se garante, e o cara que a torta do povo, para lá, o povo se garante. Entretanto, o Secretário-Geral do Partido Fretilim, Maria Alcântara, garante, Lolo Semana, e a lição segunda volta. E vamos ganhar, e vamos ganhar. Se não ganharem? Não, não há sé aqui, vamos ganhar. Mas se não ganharem, acha que isso é uma avaliação negativa do governo? Não, não é verdade, porque no fundo esse governo tem dois anos, menos do que isso, e governou num período muito complicado, muito complexo. Mesmo assim, algumas coisas foram feitas, que nunca tinham sido feitas pelos governos, que duraram 10, 15 anos. A cara que a torma não, para a torta continuar o processo de desenvolvimento, para a torta benefício para o povo. Enquanto o atual presidente do Parlamento Nacional Aniceto, Guterres López, sublina, o candidato Nebemannan se assume responsabilidade, o desejo amambanação, no russo, e da Nebemannan derrota, a torta o último resultado. E a democracia tem que ir lá com o Manan, o candidato Nebemannan. E a democracia, quando lá com, até não assume, e tem que ir lá com o Moço. E da Manan, claro, não assume o cargo. E da Manan assume o cargo, mas e de ser o lá com o Moço, lá com, democraticamente, não tem que ir lá com o Moço. E a lição primeira volta, José Ramos Horta ocupa primeiro lugar, o voto por cento a Tnulo Reis Sinem, no Francisco Gutárez Luolo, por cento o Ronulo Reis Sinrua. Manuel Alves, Lucas da Costa, para a RTTL.